Olá, amigas do Ativirtual, aqui é o Alex e nesse vídeo vamos falar sobre a Braskem, que trouxe os seus resultados do primeiro trimestre do ano de 2023, mas junto também vieram notícias a respeito de uma provável compra da petroquímica por um valor de até 37,5 bilhões de reais. E é claro que isso fez com que as ações disparassem no pregão de hoje, dia 5 de maio, onde a empresa chegou a valorizar mais de 40%. Mas o que está acontecendo com a companhia? Essas notícias são verdadeiras ou falsas? E essa valorização continuará para os próximos dias? Bem, nesse vídeo eu vou trazer para vocês as informações que temos até o momento, fazer uma análise bastante direta ao ponto e resumida para a nossa comunidade. E é por isso que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativirtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. E o fato é que a Braskem, ela realmente trouxe o fato relevante do relatório de produção e vendas do primeiro trimestre do ano de 2023, no dia 2, mostrando que no primeiro trimestre o desempenho operacional da companhia foi superior ao que aconteceu no quarto trimestre do ano de 2022 em função principalmente do aumento da demanda dos produtos da companhia, vindo também de uma melhora da atividade industrial global, aumentando assim a procura e dando a possibilidade para a companhia aumentar o spread no mercado internacional. Mas é claro, precisamos observar o que aconteceu no Brasil, onde a empresa aumentou 5 pontos percentuais na comparação com o quarto trimestre do ano de 2022, mas quando se compara o primeiro trimestre do ano de 2023 com o primeiro trimestre do ano anterior, ou seja, 2022, aí o resultado não é bom não. A empresa caiu 9 pontos percentuais. Então, embora ela venha numa crescente em relação ao trimestre anterior, mas um ano atrás a empresa estava melhor. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, que a empresa caiu 7 pontos percentuais na comparação anual, mas aumentou 6 pontos percentuais na comparação trimestral. No México, 9 pontos percentuais de queda na comparação anual e aumento de 3 pontos percentuais na comparação trimestral. E a empresa vai trazer os resultados, ou seja, a divulgação deles, no dia 8 de maio, ou seja, na próxima segunda-feira. A questão toda é que vê essa matéria da InfoMoney justamente mostrando que o mercado está com alta expectativa em relação à estatal Adnok, que prepararia com a Apolo uma oferta para comprar o controle da Braskem, de até 37,5 bilhões de reais. E aqui tem um porém, porque quando uma empresa faz uma proposta, ela precisa fazer com que as empresas que têm ação com o tag-along também ofereçam uma oferta para os acionistas minoritários. E no caso da Braskem, ela tem tag-along de 100% para todos os ativos dela. Inclusive, ela pertence ao segmento de listagem de nível 1 da B3. E é exatamente aí que veio a especulação no mercado. Afinal, se a empresa for comprada, a empresa compradora precisa seguir as normas de uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores e no segmento de listagem de nível 1 com um tag-along de 100%. E isso implica em uma oferta adicional para os acionistas. E essa oferta estava sendo conversada no mercado com um prêmio de 135% sobre o valor das ações, o que resultaria em 47 reais por ação da companhia. E é por isso que quando a gente observa aqui as ações ordinárias da empresa na cotação atual dos 24 reais, mostra que realmente as ações no dia de hoje elas tiveram uma disparada nos seus preços chegando até 33,4%. E como vocês podem ver, nem foi BRKM3 as ações ordinárias que tiveram maior valorização. Foram realmente aqui as ações BRKM5, que são as ações preferenciais da companhia, que chegaram a valorizar mais de 40%. Justamente com essa expectativa, afinal, se as ações chegassem até os 47 reais, seria um aumento irresistível para muitos investidores colocar dinheiro no bolso. E na continuação da matéria, os bancos receberiam parte da dívida de 14 bilhões de reais em dinheiro e a diferença seria convertida em dívida com a nova companhia. O preço de 47 reais seria estendido a todos os acionistas, inclusive os fundos de investimento com participação minoritária, justamente por conta do efeito que eu falei do tag-along de 100%. De acordo com a reportagem, também faz parte da proposta da Adnok assumir o problema causado pela Braskem em Alagoas, onde ocorreu o afundamento do solo em Maceió. Mas o fato é que essa matéria realmente saiu em toda parte, mostrando inclusive essa que saiu hoje, a 1h16 da tarde. E sem dúvida nenhuma, as ações vieram valorizando fortemente na Bolsa de Valores até aproximadamente este horário. Mais precisamente, teve 1h de rally, ou seja, fortíssima valorização das cotações da empresa, de 1h até 2h da tarde. E a partir das 2h da tarde é que as ações começaram a corrigir, chegando a essa queda aqui de 12,51%. Bem, mas por que as ações começaram a corrigir? Existem várias questões, como por exemplo a própria realização de lucros de muitos traders do mercado que só querem colocar o dinheiro no bolso, ou seja, aproveitou a valorização das ações. Muita gente também, sem entender por que estava valorizando, apenas verificou que as ações valorizaram muito e simplesmente realizaram os seus lucros, colocando o dinheiro no bolso. Mas o fato é que saiu esse comunicado no dia de hoje, dia 5 do 5, às 16h11 no horário de Brasília. E como sabemos, quando as matérias são divulgadas, é porque os grandes investidores já sabem da notícia. E que notícia foi essa? Bem, saiu aqui o fato relevante, que é exatamente esse que eu mostrei para vocês, que saiu às 16h11, onde a Braskem vem informar o mercado em geral que em função da notícia veiculada na mídia a respeito de eventual proposta para a compra do controle da Braskem, e também por saber dessa oscilação atípica das ações, ou seja, que culminou nessa fortíssima valorização dos papéis da empresa, BRKM3, BRKM5 e BRKM6, é que a empresa solicitou esclarecimentos à Novanor. E em resposta à solicitação, a Novanor informa que desde as últimas manifestações, até o presente momento, não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique em uma evolução material ou veiculante nas discussões que vem mantendo junto aos cinco bancos detentores da alienação fiduciária da participação indireta da Braskem S.A. Em outras palavras, a Novanor está desmentindo essas matérias que circularam na mídia. E foi exatamente aí que as cotações começaram a cair, sendo que, de maneira geral, nós sabemos que quando existe uma matéria dessa no mercado, ela pode acontecer por diversas razões. E é claro que essas matérias até podem ter algum fundamento a respeito dessa possível venda da Braskem. Como vocês podem observar, realmente, pelo documento oficial da companhia, não existe nenhuma proposta em discussão. Essa aqui é a posição oficial do Departamento de Relações com os Investidores da empresa. É claro que, onde há fumaça, provavelmente tem fogo. Mas a nota oficial que eu precisava trazer para vocês ia esclarecer para aqueles que estão comprados no papel ou até mesmo, para mostrar os riscos que estão correndo aqueles que estão pensando em investir na Braskem, é que eu estou trazendo esse conteúdo aqui especial hoje. Até porque os indicadores da companhia não estão bons. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. Como podemos averiguar, a empresa está desvalorizando mais de 38% nos últimos 12 meses. O PL dela está negativo, o que significa que a empresa está com prejuízos. Exatamente como podemos ver aqui nas receitas e lucros, o apurado do ano de 2022 teve uma queda de R$ 820 bilhões. Negativo, sendo que a receita líquida da companhia foi de R$ 96,52 bilhões. Vindo do ano de 2021, que sim, estava positivo, em R$ 13,96 bilhões no seu lucro líquido. Mas, como 2022 teve o apurado do exercício social com resultado negativo, então o PL ficou negativo. Ponto de atenção para quem está investindo na Braskem, ainda mais por conta dessa forte alta que aconteceu hoje, que na minha avaliação apenas foi especulação do mercado. Qualquer que seja a motivação, ela é especulativa. Isso aqui está muito claro, mesmo que a empresa no futuro venha confirmar uma venda. Mas só faz sentido para os investidores de longo prazo avaliarem ofertas que realmente aconteceram. Ou seja, ter um comunicado oficial da companhia a respeito do assunto. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que você pensa a respeito da Braskem. E, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.